Bom, tudo começou quando eu tava procurando emprego, né, tava desempregada, tava me sentindo muito pra baixo, muito mal-humorada, eu acho que quando a gente tá desempregada a gente se sente inútil, impotente, ainda mais quando a gente é mulher, né, minha vida inteira sempre fui muito trabalhadeira. E uma amiga minha, amiga assim, maravilhosa, sempre me deu muitos conselhos, sempre me encheu de elogios, sempre, sabe, me tratou como se fosse da família dela, ela abriu as oportunidades e me convidou pra trabalhar de empregada na casa dela, fazer os serviços domésticos e tal, porque eu tava precisando de dinheiro, né, e ela como já tinha uma qualidade de vida melhor que a minha, eu fui. Comecei a trabalhar na casa dela, sempre fiz de tudo, ela sempre me ajudou com tudo, sempre me pagou muito bem, sempre participei das coisas na casa dela também, independente de eu trabalhar lá, assim, tinha momentos que eu era tratada como da família também. Beleza. O tempo foi passando, os dias foram passando, as coisas foram passando, e eu senti que, assim, no começo o marido dela não tava muito aí pra mim não. Mas com o tempo ele começou a aproveitar algumas situações, alguns momentos em que se encontrava apenas eu e ele num ambiente, pra ficar me elogiando, pra falar que eu era muito legal, que eu era muito divertida, que eu tinha um sorriso bonito, e essas coisas. E, assim, por mais que eu não desse muita moral pra ele, sabe, eu senti, assim, que o que ele tava fazendo também não era legal. Só que ele trata todo mundo com esse carinho, não era só eu, ele sempre, ele tem o hábito de elogiar as pessoas, ele tem o hábito, costume de engrandecer as pessoas em sua volta. Isso a minha própria amiga sempre disse, ela sempre defendeu ele por ele ter essas atitudes. Então eu não via nada demais nele, dele, né, ficar tendo esses elogios. Apesar de eu achar muito estranho, porque eu como mulher casada, eu não deixaria, não permitiria meu marido tratar as minhas amigas ou outras pessoas nesse nível de intimidade. Mas beleza, cada um com o seu casamento, né? Aí o tempo foi passando, eu tava trabalhando com ela, continuei na mesma, aí teve um dia em que ela tinha saído pra trabalhar e ele tava em casa, e quando ele me viu, ele me encurralou contra a parede e tentou me dar um beijo. O que na hora eu fiquei paralisada, eu não consegui, tipo, dar um beijo, falei pra ele que era errado, pra ele não fazer isso mais, que não tava certo, que não tava legal. Só que ele disse que não tinha nada a ver, que ninguém precisava de saber, que era um segredo nosso, que já tinha dias que eu tava ali, que ele tava super na intenção comigo e que não tava conseguindo se segurar, por isso que ele me beijou. E o que que acontece? Meu casamento já era um casamento falido, frustrado, cheio de decepções, cheio de problemas, cheio de guerra, de briga, sabe? Cheio de desavenças, e eu já não sabia o que era ser amada, o que era ser querida, ser abraçada, ser cuidada, né? E eu acabei que comecei a gostar de ouvir o que ele falava pra mim, as palavras que ele colocava no meu coração me fazia querer ser mulher, me trazia vida, me trazia felicidade. Então eu acabei cedendo de pouco a pouco, até que teve um dia que nós estávamos sozinhas, e aí foi a primeira vez que nós ficamos ali, na casa da minha amiga mesmo, sabe? E a gente ficou. A gente teve relação, e a partir dali, a gente sempre tinha relações, sabe? E aí, de pouco a pouco, eu quis, tipo, ir me distanciando, eu quis ir afastando, porque eu estava muito confusa de tudo que estava acontecendo. Teve um dia que a minha amiga veio conversar comigo, desabafar comigo, me contar as coisas do marido dela, sabe? Tipo, super confiando em mim, e eu olhando pros olhos dela, vendo a sinceridade, a verdade, a honestidade, a amizade, sabe? A lealdade que ela tinha comigo em querer me ver bem, em querer me ver feliz, em me dar uma oportunidade de emprego, enquanto eu estava ali vendo o sofrimento nos olhos dela, sabe? No olhar dela, e pensando, coitada, mal sabe ela que eu ajudo, eu sou a causadora de uma das dores que ela não sabe nem porquê que ela está sentindo, porque até então ela não sabia o que era que estava acontecendo. E isso começou a me deixar mal, sabe? Muito mal. Só que beleza, eu acho que eu já estava numa dependência do marido dela tão grande, por conta dos elogios, por conta dos engrandecimentos que ele me trazia, que eu não conseguia parar de ficar com ele. Aí teve um dia, que eu comecei a mandar mensagem, comecei a ligar, e ele parou de me responder, ele parou de me atender, eu acho que ele perdeu o interesse em mim, e aí a minha ficha caiu, de que tipo, eu fui usada, fui como objeto pra ele, ele brincou comigo tanto que ele quis, aí chegou um momento que ele não quis mais, e tipo, me dispensou. E nesse momento eu surtei, eu surtei, eu tentei manter a calma, mas eu acabei surtando, gritei, xinguei, fiz o barraco, cheguei em casa e confessei pro meu marido. Confessei tudo, confessei da traição, com quem que era, como é que foi, que horas que foi, que jeito que foi, e claro que o meu marido com muita raiva acabou me agredindo, a gente acabou brigando, a gente teve uma briga, uma guerra muito feia, e essa amiga, porque não é mais a minha amiga, ela ficou muito chateada comigo, ela ficou muito decepcionada, ela nunca esperava que isso fosse acontecer comigo, mas ela não quis papo comigo. O marido dela me tirou de todas as redes sociais, me bloqueou, me deletou de tudo, e ela também. Eu nunca mais tive contato com ela, eu nunca mais consegui conversar com ela. O pior é que dois anos depois que isso aconteceu, eu cheia de remorso, cheia de trauma, um arrependimento que não me fazia dormir em paz, minha cabeça no travesseiro, só sabia gerar dor e frustração, uma vontade de voltar atrás, de corrigir o erro, de pedir perdão e de nunca ter magoado alguém, que eu podia muito confiar, contar, que me colocou dentro da casa dela, sabe? Eu acho que o meu mau caratismo me fez tão mal, que me deixava muito aflita. E dois anos depois, essa amiga minha morreu de câncer. Então, eu perdi a oportunidade de pedir perdão pra ela, dela morrer em paz, dela morrer bem, dela morrer sabendo que, tipo, que eu não fui ingrata, que eu não fui injusta, que eu fui, mas que eu me arrependia, entende? Eu queria que ela sentisse, assim, que ela não precisava carregar esse peso, ou talvez ela nem carregava, porque o peso maior tá em mim, eu sei que tá em mim. Hoje eu tô aqui ainda, eu vivo nesse relacionamento frio, nesse relacionamento que não tem nada, mas eu penso que se caso um dia alguém volte a aquecer o meu coração, eu vou me agarrar nessa oportunidade pra sair desse relacionamento, mas eu não vou trair o meu marido, mas mais do que o meu marido, eu nunca mais vou trair a mim mesma, porque no final das contas, eu não magoei o meu marido, nem só a minha amiga, nem o marido de ninguém. Foi a mim mesma. Quando eu coloco a minha cabeça no travesseiro, todos os dias da minha vida, eu me lembro do que eu fiz, e eu me arrependo disso. Oi, minha cat, tudo bem com vocês? Traição é uma coisa muito dolorosa, porque vem sempre de alguém que a gente gosta muito, né? E, infelizmente, o erro não foi dessa mulher, só dessa mulher. O erro também foi do marido, que devia fidelidade também à amiga. Mas é importante uma mulher olhar pra outra mulher e sentir esse arrependimento, porque do homem, infelizmente, a sociedade já tá começando a se adaptar à ideia de que ele não consegue falar não, de que ele tem uma dificuldade gigantesca de falar não pra uma oportunidade. Mas a mulher, ela tem facilidade em falar não, principalmente se a gente aprender a amar a outra mulher. Então, mesmo eu não conhecendo a mulher desse cara, que eu achei ele lindo, gostoso, maravilhoso, eu quero ficar com ele. Mas ele é casado, se eu me coloco no lugar da mulher dele, entende? Porque se eu quero esse homem pra minha vida, por exemplo, vai chegar outra mulher também querendo esse homem pra vida dela, entendeu? Então, a gente vai estar sempre, tipo, usando esse homem, entende? Pra atacar mulher com mulher. Sendo que, no final das contas, se a gente se une, a gente não passa por isso, entendeu? E, automaticamente, a gente vai acabando com esse negócio de ah, traiu, ah, e a mulher aceitou. Vamos criar uma sociedade justa, uma sociedade honesta, uma sociedade que tem sororidade. Sororidade são mulheres unidas com outras mulheres. E quando eu falo mulheres unidas com outras mulheres, não é você com a sua mãe, com a sua tia, com a sua irmã. É você com uma que você nunca viu na sua vida. É com aquela mulher que você acha que ela é sua inimiga, ela pode até te ter como inimiga, mas você olha pra ela e fala, não, eu não sou sua inimiga. Você pode dar um tapa na minha cara, eu te dou outra pra bater, mas eu não bato em você. Entendeu? Então, tipo, é esse tipo de união. E, infelizmente, pra gente chegar no nível que a gente quer, a gente precisa se habituar a essa ideia. A gente precisa trabalhar essa ideia todos os dias. Entendeu? Às vezes, vê uma mulher com muita raiva, muito mal educada, muito isso, muito aquilo, você fica com raiva dessa mulher, mas você não sabe um pingo do que ela tá passando dentro de casa. Às vezes, ela acabou de ser traída, de ser ameaçada de morte, acabou de passar por um perrente, passar por um assédio, ela foi estuprada, ela foi... Tanta coisa pode ter acontecido com a vida dessa mulher. Entende? Por isso que é tão importante a gente se unir. E hoje eu convido vocês pra isso. Pra vocês terem sororidade. Pra vocês começarem a praticar isso. Por mais que alguém te tenha como inimiga, é muito bonito você olhar e falar, não, tudo bem que você quer que eu seja a sua inimiga, mas você não é a minha inimiga. Você pode ter raiva de mim, mas eu não tenho raiva de você. Você pode falar mal de mim, mas eu não vou falar mal de você. Ai, alguém chegou a fulana e falou que você é isso e aquilo. Que pena, uma mulher falando de uma outra mulher. melhoras pra ela. Isso aí, gente, mata qualquer mulher, qualquer ser humano, qualquer pessoa. Entendeu? Desejar o bem, falar que tá tudo bem e ainda dizer assim, se você precisar de alguma coisa, eu tô aqui. Entendeu? Então, seria muito melhor se essa mulher, visto o que tava acontecendo, ela ter se afastado, ter falado, amiga, não posso mais trabalhar na sua casa, não me adaptei, ter mudado a rotina, o jeito e não ter aceitado nisso. E por conta da carência, com a frieza do relacionamento dela e o coração dela ficou quentinho por poucas, por migalhas que o marido da amiga fez, ela acabou se entregando. Então, a gente tem que tomar cuidado com migalhas, a gente tem que tomar cuidado com traições, a gente tem que tomar cuidado com lealdade. Tudo isso é um pacote. Relacionamento é um pacote. E a gente tem que seguir as regrinhas básicas desse pacote pra não machucar. Entendeu? E não é nem machucar o homem, é machucar a outra mulher. Ainda mais se você é uma mulher também. Se você já passou por isso, deixe nos comentários. Se você tem uma história assim também, me manda no direct do Instagram ou no Messenger do Facebook. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Eu fui criada pelo meu padrasto que sempre foi um pai até os meus sete anos de idade. O meu pai biológico, eu nunca soube quem é de verdade, nunca apareceu. Minha mãe não fala dele. E quando o meu padrasto morreu, deixou a minha mãe grávida da minha irmãzinha. Foi um choque muito grande. E apareceu pra consolar a minha mãe um amigo da adolescência dela. E assim, eles começaram a se envolver. Eu era uma menina de sete anos de idade, mas eu já sabia que minha mãe tava indo rápido demais. Porque eu amava muito o meu padrasto. Ele era como um pai. E ela se envolveu com o melhor amigo e com um mês eles se casaram. E começamos a morar todos juntos. Esse amigo da adolescência da minha mãe, ele começou a levar drogas pra casa. Então, minha mãe, ela começou a usar vários tipos de entorpecente. De certa forma, parecia que era um refúgio. mas machucava o meu coração. A minha irmã nasceu e era eu quem cuidava. Ela e ele brigavam demais. E muitas das vezes quando eles se separavam, eles ficavam um bom tempo separados. Eu fui crescendo dentro desse mundo, cuidando dos filhos da minha mãe, cuidando da vida dela, dela. Ela saía, ela ficava na rua, ela às vezes voltava só pra tomar um banho, ela chegava bêbada, drogada. E era eu pra fazer tudo. E eu cresci com essa responsabilidade. E assim, o tempo foi passando, eu fui crescendo, fui ficando mais menina, com mais ou menos uns 13 anos de idade, eu já era muito responsável. Comecei a fazer unha pra ganhar dinheiro, comecei a cuidar de outras crianças, sabe, pra poder ter meu dinheiro, minha responsabilidade. E por conta dessa, de eu querer ter essa dependência, eu e ela acabava nos aproximando mais. só que a gente vive brigando porque ela pensava que a nossa aproximação era uma forma de eu ficar com as crianças pra ela voltar a sair. E a nossa maior briga era essa, era porque ela queria que eu ficasse com os filhos dela pra ela sair. E eu não queria mais passar por isso, eu não ia mais aceitar essa situação, eu tava cansada. então, ela separou mais uma vez do meu padrasto e dessa vez ela até arrumou outro homem. E nessa época, minha irmã foi morar com o pai. E esse meu novo padrasto, ele era um cara assim, me apoia, que gosta de mim, que conversa comigo, ele é bom, eu gosto dele. Ele sustenta as recaídas da minha mãe, por exemplo. E ele não consegue sustentar, né, nem tudo e nem todos. E o meu namorado passou até essa obrigação, essa responsabilidade. Meu irmão, mais novo, gosta de me chamar de mãe. A minha irmã, quando vem passar final de semana com a gente, a gente briga, porque ela tem uma personalidade completamente sem noção. Eu quero chamar atenção, minha mãe passa a mão na cabeça. Meu marido trabalha e ele ajuda a sustentar a família inteira. E por muito tempo, eu e ele tivemos uma briga muito feia. Porque eu não conseguia enxergar o peso que eu carregava nas minhas costas de ter a responsabilidade de cuidar da minha família, de estar sempre cuidando da minha mãe, de estar sempre ajudando nas despesas dentro de casa, de cuidar das coisas do meu irmão, de pagar hospital, de pagar escola, de pagar as coisas. E chegou um momento em que eu e meu marido começamos a brigar muito. E ele começou a falar que ele não conseguia mais arcar com essa responsabilidade. E eu não conseguia enxergar. Então, nós quase terminamos porque eu não conseguia ver isso. eu pensava que era a maldade dele, sabe? Tipo, que ele estava sendo egoísta, que ele queria só para ele. Quando ele falava assim que tudo que ele gasta de despesa ali com a minha família, nós dois poderíamos estar crescendo juntos. E eu discordava completamente disso, que se ele estivesse comigo, ele tinha que estar com a minha família. Então, um dia ele se impôs também. Falou, ok, eu quero casar, eu quero que a gente tenha a nossa casa, a nossa vida e você. Eu quero acordar, eu quero ir na cozinha de cueca, eu quero que você acorde, que você possa andar de calcinha, sutiã em casa. Eu quero que a gente tenha a nossa liberdade, eu quero poder deitar no sofá e não fazer nada o dia inteiro, entende? Eu não quero ficar mais dentro dessa situação. Então, acabou que eu comecei a enxergar melhor isso. E pensando por esse lado, eu comecei a cortar a minha família, colocar todo mundo no lugar, dar responsabilidade para cada um, né? Eu não podia assumir a responsabilidade dos pais, dos filhos, nem da minha mãe com os filhos. E isso tinha que ser completamente diferente. E ainda de brinde, eu engravidei. Aí, quando eu engravidei, a gente foi morar junto e fomos realizar o nosso sonho, fomos realizar a nossa vida. E aí que eu comecei a entender o que que era eu e o que que era o outro. Hoje eu ajudo, eu dou presente para os meus irmãos, mas não é a responsabilidade que eu tinha antes. Me dói o coração, às vezes, saber que eu posso comprar alguma coisa, mas se eu tenho que comprar para uma, eu tenho que comprar para todos, né? Então, e não é meu, não é de mim que sai totalmente esse dinheiro. Mas eu aprendi uma coisa muito importante com essa história, a colocar na balança o que eu quero para a minha vida e o que eu carrego. A bagagem que eu carrego, ela fala muito sobre o meu futuro, porque se tiver pesada, eu não consigo andar. Tem passos que eu não vou conseguir dar, tem degrau que eu não vou conseguir alcançar, tem coisas que não precisa estar no nosso ombro, porque não é a nossa obrigação. Quando a gente bota expectativa demais na mãe da gente, no pai da gente, eu queria que minha mãe tivesse me ajudado a cuidar dos meus filhos quando eu estava grávida, mas ela não cuidava nem dos dela, né? Eu fiquei chateada, claro que eu fiquei, queria o apoio da minha mãe, claro que eu queria. Ela mentiu umas mentiras assim cabulosas, que dá outro vídeo, entende? Mas eu entendi isso, que eu não vou carregar esse fardo, eu não vou carregar o peso da culpa, entende? E eu escolhi ser feliz, eu escolhi pensar em mim, me colocar em primeiro lugar e hoje eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho um trabalho, eu tenho um filho, o teu marido, eu tenho uma vida e eu continuo indo na casa dos meus pais, estando com a minha família e amando todos eles e juntando, a gente marca, faz pizzada, faz comida, faz várias coisas e é assim que eu vivo o relacionamento, eu consegui desvincular, eu consegui cortar o cordão umbilical e entender o que era melhor para mim, mas por um pouquinho eu não fui soterrada mesmo pelas responsabilidades que não me pertenciam. Oi minha cat, tudo bem com vocês? Hoje a gente está contando a história dessa menina que é muito interessante porque muitas das vezes nós que somos filhos, quando a gente começa a trabalhar, a sobressair, a conseguir conquistar as coisas na vida, a gente quer dar, né, para os nossos pais, para os nossos irmãos e aí a gente, se a gente não tiver cuidado, a gente desequilibra e cai. Nessa história não era nem ela que estava trabalhando se sobressaindo, ela conseguiu um parceiro que trabalhava e se sobressaía. Então a maior prova de amor era que ele ajudava, só que chegou um momento em que ele também pensou em colocar o pé no freio e pensar em si, lutar pela própria vida e construir as coisas, né, isso se chama responsabilidade, responsabilidade consigo mesmo, com o seu futuro, com a sua carreira, isso não é egoísmo, né, até porque ele chamou a mulher para construir isso com ela. Então muito legal essa história, uma história de superação, uma história de alegria, mesmo com ela sem pai, vendo a mãe drogada, ela sempre foi a menina que teve juízo, que quis trabalhar, que quis vencer, que quis ter uma família, né, e não quis simplesmente usar isso ao favor para poder fazer várias coisas e acabar se destruindo, se autodestruindo usando isso. Então você é guerreira, você é forte, parabéns pela sua história. Me manda sua história também, história de superação, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, um beijo e até o próximo vídeo. Desde que eu nasci, sempre fui eu e minha mãe. Os meus pais são separados e sempre fui eu e ela. A minha avó era uma avó muito jovem e por ser jovem, ela sempre me deu muito amor, atenção, carinho e engravidou praticamente junto com a minha mãe. Então os meus tios tinham quase a mesma idade que eu. Isso era muito divertido porque nós crescemos juntos. Quando eu fiz 10 anos, a minha avó morreu, infelizmente. E os meus tios, no caso, o mais novo só, ele teve que vir morar com a gente, comigo e com a minha mãe. Isso era muito bom, pelo fato da gente ter proximidade de idade. Então era muito divertido. O fato é que, com o passar do tempo, a minha mãe foi se sentindo sobrecarregada de ter que cuidar da gente e ela precisava de ajuda. Tanto pra algo emocional, pra ela suprir aquela necessidade de ter alguém, como também é uma ajuda financeira, sabe? Aí teve um dia que a gente foi tomar um banho no Rio pra se refrescar. Isso, a gente morando no Rio de Janeiro. E foi muito bom, tá? E chegando lá, tinha um homem, aparentemente muito divertido. E ele se aproximou da minha mãe. E eles começaram a conversar e tal. Eu vi uma felicidade estampada na cara dela. E na dele também. E eles trocaram o telefone e começaram a conversar. Bom, o tempo foi passando, eles começaram a sair, começaram a se conhecer melhor. E minha mãe tava derretida de amor por ele. Tava apaixonada, de verdade. Acaba que, com dois meses, ele começou a encher o saco dela pra que nós fôssemos morar com ele. E, claro, pra mim era tudo muito recente, mas como tava fluindo tudo muito bem, a gente foi. Quando nós começamos a morar dentro da casa dele, claro, tudo começou a mudar. Por quê? Porque ele queria controlar a minha vida, controlar a vida do meu tio e controlar a vida da minha mãe. E como assim, eu já tinha uns 10 anos, tava começando a entrar na pré-adolescência e sempre fui eu e minha mãe, sempre tive muita ligação com a minha mãe, eu não deixava ele falar comigo de qualquer jeito, então a gente acabava batendo de frente. E muitas das vezes, ele se demonstrava ser um desequilibrado emocional. E a gente entende também que devido a ele ser militar, trabalhar na polícia, ele tinha esse... essa agressividade no modo de ser e de falar. Era um pouco assustador, mas não me intimidava. Até porque a minha mãe me defendia. Muitas das vezes, a minha mãe falava que comigo ela se entendia. E pra ele parar com isso, parar de implicar comigo, parar com essa chatice, ele tinha um ciúmes possessivo de mim. Era chato aquilo. De tanto ele humilhar o meu tio, falar coisas bizarras e pesadas, do tipo, você não tem onde cair morto, você tem que saber o que você quer da sua vida. Cara, ele era uma criança também, entende? A minha mãe pediu pra que ele fosse morar junto com o irmão mais velho dela, que já era casado e poderia proporcionar uma vida melhor pra ele. E ali, a gente se separou. Foi muito doloroso, foi muito triste, mas ao mesmo tempo, eu sabia que eu ainda tinha minha mãe. E tava tudo bem. Até que, pelo serviço do meu padrasto, nós fomos transferidos pra Manaus. Então a gente teve que mudar pra lá. E lá foi eu e minha mãe. Quando a gente chegou lá, como ele às vezes tinha que fazer algumas viagens ou algumas operações e ficava muito tempo longe de casa, acabava que a minha mãe começou a ficar triste, porque ela ficava sozinha, não conhecia ninguém. Então ali, mais que nunca, era eu e ela, sempre, 100%. Eu achava bom, sabe, ele ficar um tempo longe, porque, nossa, era o único tempo que eu tinha paz na minha cabeça. Era tão bom, assim, ele ficar longe, que quando ele voltava, eu conseguia até ter um diálogo saudável. Às vezes a gente tinha umas brincadeiras tranquilas, tal. Até que um dia, ele voltou, né, pra casa. E a gente dormia num quarto, e tinha uma cama. E no chão, dormia meu padrasto e minha mãe, no colchão, no chão. E aí, eu tava dormindo, eu tava dormindo de barriga pra cima. E de repente, eu sentia uma presença do meu lado. E eu meio que mexia, eu vi que era meu padrasto. Mas assim, eu pensei, ele deitou, vai dormir, né? Ele enfiou o braço dele debaixo do meu travesseiro, sabe? Tipo, me encaixando debaixo do travesseiro. Eu percebi aquilo, mas eu continuei dormindo. Quando, de repente, eu comecei a sentir ele pegando no meu corpo, tipo, como se ele estivesse tentando me virar, sabe? Tipo, me colocar de lado, alguma coisa. Foi quando eu meio que endureci o meu corpo, fiquei super mal, e daí eu mexido assim, e minha mãe levantou. E minha mãe viu aquilo, e meu padrasto fingiu que ele tinha. Sabe quando a pessoa acorda de noite, ai, meio que coça assim, volta a dormir, foi o que ele fez. Ele fingiu que tinha acordado à noite e voltou a dormir. E realmente dormiu. No outro dia, nosso relacionamento nunca mais foi o mesmo. Daquele dia, nunca mais foi o mesmo. Porque a minha mãe, ela levantou, e ela me chamou, e ela veio conversar comigo. E ela falou pra mim, minha filha, fica de olho, observa, não é certo, entendeu? Não dá liberdade, não dá abertura, esse tipo de comportamento não é bem-vindo. você se protege, você fica de olho, e qualquer coisa você me conta. Aquilo pra mim, foi uma das coisas mais importantes que a minha mãe fez. Porque, é nesse momento, que uma mãe, apaixonada por um homem, tem ciúmes do filho, né? Como se eu tivesse culpa de alguma coisa. Mas não. Ali ela foi o meu ponto forte, o meu socorro, sabe? O meu apoio, o meu porto seguro. Então, as palavras delas me deixou confortável, e me deixou também cautelosa, com os passos que eu viria a dar, com as coisas. E a partir daquele dia, meu relacionamento com meu padrasto nunca mais foi o mesmo. Eu evitava ficar sozinha com ele em qualquer ambiente, eu evitava qualquer tipo de roupa, eu evitava tudo, sabe? E ele percebia isso, era perceptível. E minha mãe também falava, sabe? Por que você deitou ao lado dela? Qual que é a necessidade? Então, minha mãe também se impunha, apesar de que muitas das vezes, esse resultado de imposição, deixava ele um pouco alterado. Por quê? Porque ele tá acostumado em mandar, ele não tá acostumado em ser mandado. Então, muitas das vezes, ele levantava o tom de voz. E já aconteceu algumas vezes, dele levantar o tom de voz, dele levantar a mão pra ela, da gente brigar, da gente sair na pancadaria. Bom, depois desse dia, depois de três anos morando em Manaus, nós voltamos pro Rio de Janeiro. E foi incrível, né? Porque eu tava, tinha minha tia perto, então eu podia ir pra minha tia, e tal. E quando eu tava na minha tia, era um alívio, sabe? Porque, nossa, na casa da minha mãe, era uma energia tão pesada. E sabe qual que é o mais triste? É que a minha mãe, ela também sentia essa energia. Parece que ela queria sair desse relacionamento, parece que ela sempre quis, mas ela nunca teve forças. E sempre teve medo dele, do que ele poderia fazer, do que ele poderia falar. Porque quando a gente brigou, por exemplo, ele saiu contando pro bairro inteiro que eu agredi ele. Sendo que, na verdade, eu só tava me defendendo. Então, pra todo mundo da vizinhança, ele era o bom moço, o policial, o bom moço, que cuida da família maravilhosa. Quando dentro de casa, não é nada disso. Na casa da minha tia, eu conheci um rapaz. E a gente começou a namorar, a gente começou a se conhecer e eu achei incrível. A primeira coisa que eu fiz foi o quê? Foi eu contar pra minha mãe. Ela era minha melhor amiga, eu podia compartilhar tudo com ela. E eu contei. E, cara, minha mãe me deu todos aqueles exemplos que eu acredito, assim, que uma mãe e um pai precisam de ser amigos do seu filho, gente. Pra vocês entenderem a cabeça deles e ajudarem. Porque foi tão importante pra mim. Minha mãe me explicando sempre sobre remédio, anticoncepcional, preservativo, DST. Tipo, minha mãe é minha melhor amiga de verdade. E ela super me apoiou no relacionamento. Já quando o meu padrasto ficou sabendo, as coisas começaram a ficar horríveis dentro de casa. Do fato de ele não prestava pra ser meu namorado, tava ruim. Aí minha mãe acabava brigando com ele porque ela sempre me defendia e ela ficava falando pra ele pra ele cuidar da vida dele. Aí ele vinha e pedia desculpa pra mim, falava que chamava minha atenção porque queria me proteger, porque ele gosta demais de mim. Só que era possessivo, era chato. E acabava que depois ele pedia desculpa e fazia a mesma coisa. Falava coisas pesadas, entende? Tipo, me humilhava. Não, muita coisa ruim. Bom, hoje eu tenho 20 anos de idade. Eu ainda tô com esse mesmo namorado. Eu tentei morar sozinha, né? Minha mãe até alugou uma casa pra mim. Só que eu sinto que ela sofre cada vez que eu tô distante. Parece que ela só tem eu. Então, eu acabei voltando pra casa dela. Até hoje, eu tento cuidar da minha vida, mas o meu padrasto tenta controlar a minha vida de todos os jeitos. E eu tô feliz, eu sou feliz, mas eu espero de verdade que um dia minha mãe consiga saber o que é ser amada. Porque o que ele proporciona não é amor. E o que eu e ela temos juntas, a nossa amizade, a nossa fidelidade, é eterna. E eu sou apaixonada nesse tipo de relacionamento. Oi, oi, Maquettes, tudo bem com vocês? Eu contei essa história hoje por conta da amizade que a mãe tem com o filho. Eu acredito que dessa história a gente pode tirar isso de exemplo, né? Principalmente pela mãe defender a filha, pela mãe apoiar a filha, pela mãe proteger a filha. Mesmo sendo apaixonada pelo homem, mesmo gostando dele, ela repreendeu esse tipo de comportamento e ela se posicionou. Entende? Então é esse que é o importante, eu acho que essa é a maior missão desse vídeo. É nós mães termos sempre essa atitude de defesa. O filho é nosso, gente, saiu de dentro da gente. Quem é esse homem pra invadir a privacidade de um filho nosso? Entende? Então por mais que você ame, coloca na balança o que realmente vale a pena. Se um amor que, no caso, invade a privacidade do seu filho ou simplesmente seu filho, que é algo que tá contando com você pro resto da sua vida. Então fica um exemplo, eu espero mães, que caso seu marido tenha implicância com seu filho, caso seu filho tenha implicância com seu marido, você saiba se impor, você saiba se posicionar, você saiba se defender e defender o que veio dentro de você, o que você gerou, o que foi o seu filho. Tá bom? Se já aconteceu alguma coisa que você deixe nos comentários, curta, comenta, compartilha e me manda sua história. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.